Hoje eu quero falar de um assunto muito sério que eu acho até que o Ministério Público deveria olhar com um olhar mais atento para esta situação. É a questão das verbas indenizatórias das cotas parlamentares. Primeiro, para você que está em casa compreender o que essas verbas indenizatórias são valores, são pagamentos, que os deputados são ressarcidos, apresentam uma nota, e são ressarcidos através da cota parlamentar. A cota parlamentar é um dinheiro para que os deputados possam gastar com a manutenção de escritório político, aluguel de veículo, gasolina, alimentação. É um dinheiro para ele gastar em função do exercício do mandato, certo? Até aí tudo bem, é legal, pode ser imoral, né? Diante de uma crise que o país está passando, causada pela pandemia, o deputado está recebendo aí esta cota, esses auxílios. Pode até ser imoral, mas é legal. O que se torna ilegal? Tem algumas coisas que se tornam ilegais. Esse dinheiro tem que ser gasto no exercício do mandato, né? Outra coisa, essas notas apresentadas não podem pertencer a empresas, escritórios de parentes até terceiro grau dos parlamentares. E esses gastos estão detalhados no portal da transparência. E nossa equipe de reportagem do Naíntegra vem fazendo aí um apanhado desses gastos, fazendo uma apuração e tem encontrado coisas absurdas, gastos absurdos e indícios claros de desvio de dinheiro, de corrupção. E é isso que eu quero falar aqui. Tem deputado, como é o caso do deputado Jair Farias, né? Que em três anos e meio já gastou com aluguel de um veículo, pagando cerca de 11 mil reais mensais, com aluguel de um veículo, o valor vai comprar um Onix, cinco Onix, zero, ano 2022. É um absurdo. O cara tá pagando, supostamente pagando de aluguel, o valor que daria pra comprar cinco carros zerados, né? Cinco carros do ano de 2022. E o que mais chama a atenção ainda é que esse gasto, é que esse gasto, né? O aluguel desse veículo, a empresa responsável pelo aluguel desse veículo, na cidade de Sítio Novo, tem como principal atividade, de acordo com o CNPJ, a construção de edifícios, né? Tem como principal atividade a construção civil, a construção de edifícios, e alugou pro deputado Jair Farias um veículo no valor de 11 mil reais mensais. Mas, nossa equipe, começamos a fazer essa apuração quando a nossa equipe foi procurada por um assessor, né, da Assembleia Legislativa, dizendo que existia um esquema de corrupção dentro da Assembleia Legislativa, justamente nesses aluguéis de veículo. Que o veículo, existe um acordo entre o parlamentar e o proprietário desse veículo, que seria feito um contrato de aluguel, mas o repasse mensal funcionaria como pagamento desse veículo. No final do mandato, o veículo que supostamente era alugado, se torna propriedade do parlamentar. Já é um absurdo, né? O gasto elevado já é um absurdo. Se realmente existe esse esquema como foi repassado pra nossa equipe de reportagem, é mais absurdo ainda. E o que que acontece? Tem deputado também, que lá em 2018, que é o caso do deputado Olinto Neto, que quando, em novembro, um mês após a campanha, ele gastou uma fortuna pagando uma gráfica, né, uma gráfica, pagando materiais gráficos, que leva a suspeitar que esse valor, né, eu acho cerca de 60 mil reais, tava pagando despesas de campanha. Essa denúncia, além de ter sido noticiada no portal Na Íntegra, também já foi protocolada uma denúncia no Ministério Público, né, que é um absurdo. Tem deputado também fornecendo nota de serviços, né, assessoria advocatícia, que a própria Assembleia Legislativa fornece esse trabalho de forma gratuita, mas tem deputado aí gastando cerca de 12 mil mensais e apresentando uma nota do escritório de advogado de um parente, o que também é ilegal. Então aí, o que fica é esse pedido, já que a Assembleia não faz essa investigação, esta apuração dessas notas, se realmente tá sendo gasto, se aquele serviço tá sendo prestado, ou se esse dinheiro tá sendo desviado, faz-se necessário que o Ministério Público abra os olhos por essa questão, que o Ministério Público investigue e apure um esquema de desvio de dinheiro da cota parlamentar. É um fato que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins.